Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandales e mais uma vez estamos aqui e vamos falar sobre o filme chamado Casamento Sangrento ou Rage or Not, que tem referência ao pique-esconde, o esconde-esconde, então o filme é o seguinte, daí vai ter spoiler obviamente e é a minha opinião, então não adianta ficar recalhando, é a minha opinião pode lá, gostei por causa disso, por causa disso, mas a minha opinião é essa, não adianta vocês falarem, eu vou respeitar a sua opinião, mas sem enxingamentos, então o filme começa com um casamento, que está acontecendo entre Alex e Grace, uma família bem tradicional e essa família lá está executando casamento e tal, e preparativo e pá, e executa o casamento daí eles se casam e tudo, só que tem um ritual familiar, uma coisa de família, que todo membro novo da família tem que tirar uma carta para o senhor Lelebel, acho que Lebel uma coisa assim, que é um ser que não aparece ali, mas está incluído na história, beleza, ela vai lá, achando que era uma brincadeira, e vai lá, se reúne todos os familiares e vão tirar a carta para ver que jogo nós vamos fazer, ele explica um pouco da história, quem que era, se Lelebel e tal, e bababá, e beleza, ela vai lá e tira a carta, e pega a carta e olha assim, escrito Hide and Seek, Hide and Seek, seria o esconde-esconde em português, né, que você vai procurar a pessoa, no caso ela, a Grace teria que se esconder, eles teriam que procurar e achar ela, só que ele tem um agravante, porque ali é um agravante qualquer, eles tem que procurar, achar ela e matar ela, porque se eles não conseguem matar até o amanhecer, digamos, na teoria deles lá, que eles morreriam, em vez dela morrer, eles morreriam, daí beleza, teve aquele esconde-esconde, no começo ela achando que era apenas uma brincadeira, né, que estavam procurando ela, brincadeira, até que uma da pessoal da família, acaba matando uma empregada sem querer, achando que era ela, daí fudeu, daí ela vê que tava um negócio, porra, tava sério, deu o noivo dela, tenta ajudar ela a fugir, né, passando, ó, você vai em tal lugar, passa pela cozinha, que eu vou desativar o sistema de segurança, você pode fugir, tá, beleza, então tá bom, deitar, tem uma mulher lá, que é, é um, não é muito louca lá, que ela mata todos os empregados, só que não, a última morre sozinha, e é esmagada no elevador, mas, às vezes, ela sem querer, ela acaba matando os dois empregados, da casa, e beleza, deitar essa mulher fugindo, né, eles atrás, com armas antigas, tipo, balestra, rifles antigos, mosquete, então, nada assim, novo, pistola, metrador, nada, coisas assim, nova, arco e flecha, aí beleza, daí ela tá lá, fugindo, fugindo pra cá, e fugindo pra lá, e eles atrás, a casa tá trancada, até que o Alex consegue destrancar a casa, pra ela poder fugir, né, só que nesse meio tempo, ela acha um mordom, daí tem um abrigo, o mordom bate, joga uma água quente, o mordom e foge, né, e ela consegue escapar da casa, daí quando ela chega no estábulo lá, tem um molequinho lá, que é filho de um deles, que tá armado, e ela fala assim, não, 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 o molequinho dá um tiro na mão dela, faz um furão, e ela dá um soco na cara do moleque, desmaia o moleque, e ela cai dentro de um, tipo, uma vala comum, onde eles jogavam todas as cabras, todos os corpos, tudo que eles matavam, jogavam ali dentro, então, ficando com aquela vala, tudo podre, ela cai lá, a escada que ela tá subindo tá podre, ela tem que se pendurar pelo furo da mão, um prego que tava ali meio pré-disposto a fazer isso, né, quando eu olhei aquele prego, que eles tavam mirando muito do prego, a câmera assim, ela mostrou muito o prego, então, não deu pra ver que ela ia ter que usar a mão furada pra botar ali, pra poder se levantar e passar por cima do lugar, e beleza, ela tá lá, e vai lá, e vai e foge pra cá, e foge pra lá, e a correria atrás dela, até que ela consegue passar aquela parte dela, chega na grade, né, onde ela chega na grade, e consegue passar pela grade mesmo, num lugar pequeno lá, ela tem um lugar que fica arranhando, ela consegue passar, ela se arranha toda, mas consegue passar, passa pela grade, e começa a fugir, e passa um carro no meio da rua, tenta parar o carro, o carro caga pra ela, continua andando, e ela continua fugindo, e vai pro meio da floresta, eles descobrem que ela tá no meio da floresta, o mortão começa a vigiar ela, e vai indo atrás, indo atrás, até que ele consegue achar ela, e ela briga com ele lá, e no cautinha pega o carro, tenta pedir ajuda, só que daí o carro é bloqueado, porque é pra família, né, que tinha dado de tá, não sei de onde, que fica meio esse furo, né, que o cara teve um mordombo que tinha acabado de pegar o carro e trazer pra ali, né, assim que ela bateu no mordombo e desmaiou, e já deram como um carro roubado, lembra, então é, meio estranho assim, um furinho, tem um furinho, mas eu roubo, e beleza, deitar, ela continua fugindo, fugindo, pega esse carro, o carro para dela, foge, o mordombo reaparece, e desmaia ela, daí ela, daí quando ela tá dentro do carro fugindo com o mordombo, o mordombo tá indo embora, pá, daí ela amarrada no carro, daí ele liga pro família, ela que tá lá dentro, começa a falar, tô lhe dando ela, tá chegando e tal, daí beleza, né, daí ele começa a botar uma música super alto, daí ela acorda e começa a bater nesse mordombo, o carro capota, cai tudo no chão, e tal, e morreu todo mundo, né, fodeu, não, quando ela consegue viver, o mordombo fica na cara e nem sabe se ele morreu ou está vivo, fica lá perdido o mordombo, a gente esquece ele, daí ela sai do carro e aparece o Daniel, que é um dos, da família, que é o irmão do Alex, e fala assim, que eu tava bebaço, eu tinha bebido a noite inteira, e fala assim, é, eu tenho que te levar pra eles, porque senão nós vamos morrer, né, nós somos a minha família, não queria que você morresse, mas minha família é mais importante e tal, chega e pá, pum, bate uma arma nela, ela desmaia, daí eles tem que executar um ritual, é ler lebel, lebel, uma coisa assim, né, e tem que executar um ritual, porque senão, assim que amanhecer, se não executar esse ritual, eles vão morrer, eles começam a fazer lá a reza do ritual, e pá, todo mundo vestido, um manto roxo, e tal, invocando, até que quando o cara vai, o cara vai faca nela, o pai da família, né, levanta o braço, e fala, eu vou matar a Bruna, né, daí, quando ele levanta o braço pra ele matar ela, ele começa a vomitar, um gosmo, uma coisa assim, todos eles começam a passar mal, daí descobre que é o Daniel que tinha feito isso, ter essa, botar um ácido clorídico um pouquinho, pra eles poderem passar mal e vomitar, e se sentir mal, pra eles não conseguirem matar ela, daí ele vai lá, liberta ela, ele tá fugindo, de pai, pai, fugindo, fugindo, até que ele chega, uma mulher, que deu a entender que era a minha mulher dele, mas é meio confuso no filme, porque eles tem um relacionamento meio estranho, porque ela quer o Alex, essa mulher quer o Alex, Charity o nome da mulher, ela quer o Alex, mas o cara o Alex tá com, é a Grace, é tipo, ela tem uma inveja da Grace, por isso que ela quer matar ela, e ela não quer esse cara, esse cara é só, tipo, tá meio de fachada com ela, então fica meio, meio estranho, e beleza, chega essa Charity lá, e o Daniel fala assim, não, não precisa matar ela, não precisa matar ela, não sei o que, e essa mulher tá armada, pum, dá um tiro no pescoço dele, ele cai, morre, e aí essa mulher, essa Grace, sai correndo pra cima dessa mulher, que ela fica olhando o que que ela fez, né, e derruba ela no chão e bate com ela, e bate com a arma nela, desmaia ela, daí ela sai correndo, daí chega o pai, aparece também, que não tá nem aí, vai te matar, e vai pra cima dela, ela pega um lampião e bate na cara dele, desmaia ele também, joga o lampião longe, o lampião quebra, começa a pegar fogo na casa, né, daí ela entra numa outra sala, lá tá a mãe, na fala da família, e ela tá com o arco e flecha, e ela tenta acertar nela um acerto, que você tá enferrujado, ela tá meio ruim de mim, daí ela começa a bregar, ela pega aquela caixa, onde tirava as cartas, começa a bater nessa mulher, mata essa mulher na caixada, e tá, beleza, tá ali, né, acaba matando aí o Alex aparece, antes de escapar, acha o Daniel morto, acha a mãe dele morta, e essa igreja já tá puta da cara, né, porque ela trouxe ele pra aqui, ela trouxe ele pra cá, sabia que isso ia acontecer, né, fez todo esse negócio de casamento, e pô, e fodeu ela o tempo todo, porque daí, porque ela tá fudida, porque se ela pega uma carta normal, não ia acontecer nada, mas se alguma hora, tinha chance de pegar essa carta, ela tinha chance de morrer, então ela fica puta com ele, ele fica puto com ela, né, e pega ela e grita pra ele, ah, você tá aqui, você tá aqui, daí ele meio que se volta pro lado malvadão, né, e daí eles falam, então vamos executar o ritual, porque tá quase amanhecendo, eles botam ela na mesa, eles chamam os menininhos, que eram filhos lá do outro cara lá, com a mulher, né, e chamam, ah, você tem que executar o ritual e tal, daí eles começam, ah, não sei o que, o Alex pega a faca, ela se morre ela, não sei o que, não sei o que, o Alex, eu amo satã, e quando vai matar ela, né, ela, ele erra e acerta no braço dela, não mata, daí ela se escapa, ela pula da mesa, e com essa faca na mão, né, daí eles vê que o tempo acabou, daí eles falam assim, puto, e agora? Vou morrer todo mundo, daí ela abre a janela, dizem, ah, e começa a gritar, e tal, daí ele fala assim, ah, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, e aí eles ficam se olhando, se olhando, não acontece nada, eles falam, ah, então é mentira, se não acontece bosta nenhuma essa, essa tal coisa que vocês falaram aí, que mata todo mundo, se a gente não matar a noiva, se não cair nessa carta, aí de si, que não matar a noiva, então é tudo mentira, é tudo mentira, até que daí, desse aí, a velha, que é no caso, a Ancia, que é a irmã do pai da casa, assim, mesmo assim, eu vou matar ela, não sei o que, ah, e sai pra cima dela, daqui a pouco, explode em sangue, né, e aí, começa todo mundo a explodir, explode a criança, explode a mulher, explode o gordinho e tal, ela também explode o pai, aí fica só o Alex tentando falar assim, não, não, você não sabe disso, eu te amo, não, eu quero pra você, você pegou a eles, blá, 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 etc e tal, e ela já rindo, se cagando, ele ri, né, porque ele vai explodir, né, e ela já tava cagando pra ele, já, porque o que aconteceu com ela, que fudeu com a vida dela, né, e a casa tava pegando fogo já, porque ela tinha jogado lampiã, então ela tava pegando fogo, sendo consumida pelo fogo, e daqui a pouco ele explode, e ela vai e senta na escada, esperando o resgate, enquanto a casa, todos pegando fogo, explodindo tudo lá, né, e tudo que eles tinham, na verdade, era um tipo, um pai do, avô, avô fez um pacto com o satã, que, algum espírito demoníaco, que é esse Lelebel, Lebel aí, e que tinha que fazer um ritual, caso que essa raia de si, que aí, tinha que matar a noiva, que eles tinham feito várias vezes esse ritual, que quando alguém pegava essa casa, eles tinham que matar, ou quem se recusava a participar do real, eles tinham que matar também, senão morria eles, entendeu, deles, são as regras do ritual, né, então eles tinham feito isso várias vezes, e acabava, eles acabaram fazendo isso aí, se fuderam, morreu todo mundo, e ela se safou, conseguiu escapar daquele tormento, né, e continuou a vida dela. Ah, o filme, assim, é meio pastelão, assim, os atores são meio pastelão, o pai tá sempre gritando, fudido, 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 umas coisas assim, um cigamento louco, sempre gritando, o pai, fica o maior louco do filme. A premissa pode ser interessante, mas podia ter usado uma coisa mais suspense, ou terror pesado, entendeu, uma coisa assim, mais nas sombras, que o ouco, que tal de Lebel, que vinha buscar a alma dela, assim, uma coisa mais sombria, né, ia ficar mais legal, porque esse meio pastelão, os atores são meio pastelão também, assim, e no ativo, eu sei que eu tô andando pra ir pra cá, perdido, não foi, e ela também fica andando pra ir pra cá, meio perdido, é, o filme, hein, digamos assim, que é um home video, é um filme pra você ver e se distrair em casa, mas nada muito grandioso, é como eu não sei ver, tirar suas próprias conclusões, se é rage or not, em inglês, ou é casamento segredo, então não esqueça de se inscrever e deixar o like, até mais.